E agora nós vamos falar sobre o clima e esse calorão todo, né? Pelo menos as informações dos principais institutos de meteorologia é que a nona onda de calor extremo já se foi, mas o verão começa agora, na próxima sexta-feira. E haja calor, né? Na verdade, o alerta de perigo para as ondas de calor em Franca terminou ontem, após quatro dias de duração. Foram 12 horas e o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu agora um outro aviso, desta vez de potencial para tempestades. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros, com ventos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. Essas imagens que você está vendo é de um trabalho super bacana que está sendo feito na cidade de São Paulo. locais que foram montados aí, um atendimento para as pessoas, né? Que buscam, durante dias quentes, se refrescarem com atendimento, com água gelada. Então, quer dizer, é um projeto muito legal que poderia também ser aí usado de modelo para outras cidades e, por que não, também no interior. Joga na tela, vamos ver. O verão ainda não começou no Brasil, mas as temperaturas já estão muito altas, com recordes históricos registrados em várias regiões. Devido ao forte calor, a cidade de São Paulo montou a operação Altas Temperaturas. Nas barracas, além de sombra, é oferecida água gratuitamente. Todo um processo que é necessário, tem pessoas que estão desmaiando nos metrôs, tem pessoas que estão passando mal em qualquer lugar. O calor é excessivo, né? O calor que as pessoas não estão acostumadas. Eu vim aqui hoje porque isso aqui é uma bênção para nós, né? Onde que a gente tem que conseguir uma água gratuita? Qualquer lugar que você vai é três, quatro reais uma garrafa de água. Desde o dia 20 de setembro, as dez tendas da operação fizeram 532 mil atendimentos e distribuíram mais de 1 milhão e 200 mil itens. O clima tem se mostrado muito, muito, o calor muito excessivo e a partir daí a cidade tem se preparado e iniciado medidas que são inéditas no país. Com a montagem de dez tendas como essas, que são espaços que geram sombras, para a proteção da população, distribuição de água gelada, chá, suco para a população, também a distribuição de água para os animais de estimação. As tendas funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32 graus ou mais. Nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para enfrentarmos uma temporada atípica. Porque o que tem acontecido nos últimos tempos é exatamente isso. São Paulo tem enfrentado uma temporada com mudanças climáticas, com tempestades, com temperaturas altíssimas. Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil. O forte calor é esperado na área que abrange a maior parte do centro-oeste e sudeste e em áreas das regiões norte e nordeste, com temperaturas que podem superar 40 graus nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia e no interior de São Paulo.